Quem tem o ilha que namora, quem tem burro empacador Quem tem avançar no mato, me chame que eu dei meu dor Quem tem o ilha que namora, quem tem burro empacador Eu corto ele na esporte, e a mulher não mora, eu passo o muro e mando embora Quem tem o ilha que namora, quem tem burro empacador Quem tem o ilha que namora, quem tem burro empacador E você tinha um anjo ativogado E eu só ganho porque eu não me laço dobrado E o violão e o violão com meus dedos estão quebrados E eu só ganho porque eu não me laço É verdade, é verdade. É verdade, é verdade.